Fala meus amigos, tudo bem? Ale Gaioto aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto talvez polêmico, talvez as pessoas confundem muito e rola um certo mito sobre esse assunto, que é fase entre bumbo e baixo, que tem a ver com a edição do bumbo, e baixo, certo? Então, se liga aí que eu vou explicar como é que funciona isso. Então galera, é o seguinte, eu tenho um exemplo aqui, se liga aí. Bom, temos aqui, eu peguei um bumbo e um baixo de uma música, certo? Que eu já mixei essa música. Então a gente tem aqui a linha, os dois canais, bumbo e baixo, né? Kick e Bass. Ok. Então, esse bumbo e baixo estão editados, ok? Então, e além de editado, eu corrigi a fase, certo? Então, veja bem, ó. A fase aqui do bumbo, bonitinha, com baixo, ok? Próxima nota, vamos ver. Aí editou, colocou no tempo, corrigiu a fase novamente, ó, tudo bonitinho. Subiu, o bumbo subiu, o baixo subiu, aí aqui desceu, desceu, ok? Próxima nota, mesma coisa. Corrigiu a fase, ó, certo? Subiu, desceu, subiu, desceu, certo? Alinhadinho, bonitinho, ok. Então, basicamente, né? Você fez esse trabalho todo. Eu peguei só um trecho aqui, né? Pra não ficar muito grande, mas eu peguei só um trecho de bumbo e baixo. Então, você fez essas edições no baixo. Você, além de quantizar no grid, certo? Você foi lá e corrigiu nota por nota a fase junto com o bumbo, ok? Perfeito. Isso daí não é novidade pra ninguém, ok? Aí, quando você faz isso, obviamente, você tem a sensação que é um punch a mais, né? Você tá somando a fase do som do grave do bumbo com o baixo. Então, ele soa assim. Né? Ok. É nítido que, né? Quando o bumbo bate, quando tá com a fase certinha com o baixo, você tem um punch a mais, né? Beleza. Sem novidade. Perfeito. Só que aí é que tá. Na hora que você vai mixar, você tem que lembrar que você mixa com a sua principal ferramenta, que são os seus ouvidos e não os seus olhos. Desde que a gente começou a usar computadores pra mixar, né? E os softwares, a coisa se tornou muito visual. Isso é bom, por um lado, certo? Que você consegue fazer essas edições milimétricas, né? Por exemplo, correção de fase com o bumbo. Ok. Porém, você tem que tomar cuidado, porque... Às vezes você vai ficar viciado em apenas ver e esquece de ouvir. E aí, o que eu tenho pra falar é o seguinte. Quando você fez essa correção de fase aqui, certo? Esse desenho da waveform, do bumbo, do baixo, esse desenho aqui, ó. Isso aqui é o desenho da waveform flat. Da waveform do jeito que ela veio gravada. Ok? Então, quando você vai mixar, você vai insertar plugins no canal do bumbo. Você vai insertar plugins, equalizadores, compressores no canal do baixo. Você vai alterar o som do bumbo e do baixo. Certo? Aí é que tá. Essa wave, esse desenho, é da wave flat. Da wave crua. Do jeito que foi gravada. Não é o desenho da wave processada pelos seus plugins, pelos seus equalizadores, pelos seus compressores. Então, o que eu quero dizer com isso? Se aqui está alinhado a fase, ok. Está alinhado a fase do som flat. Quando você vai processar, por um equalizador, compressor, o que for, você tem que revisar essa fase, porque talvez essa fase inverta. É isso aí, meus jovens. Então, por exemplo, vamos pôr aqui. Tem o bumbo e o baixo. O bumbo, eu carreguei alguns plugins aqui. Então, eu equalizei o bumbo. Eu vou solar o bumbo aqui. Fiz uma equalização no bumbo. Tirei aqui, coloquei um filtro em 32 Hz. Eu não quero aquele subzão do bumbo e tal. Tirei um pouco do médio grave. Um médio agudo aqui, 3K. Coloquei um agudinho, ok. Aí depois eu coloquei um channel strip da API. Usei o compressor. Dei mais um tapinha na equalização. Tal, ok. Comprimi a wave. Aí depois eu coloquei um ressonador de grave, né? Analog Base Resonance. Tá? Que chama... Esse plugin chama VOG. Ele existe em real também, no hardware, né? Mas é um plugin da UAD, da Universal Audio. Que ele excita os graves e tal. É um ressonador de grave. É bem legal pra bumbo e tal. Então, por exemplo, o nosso bumbo ficou assim, né? Com os processamentos. Certo? Ele ficou assim. Legal. Sem o processamento. Com. Ok. Já é um som de bumbo. Um som de bumbo mais de mix, assim, né? Não é aquele som flat da gravação. Beleza. Aí no baixo, mesma coisa. Você vai lá no baixo. Coloca um equalizador. Coloca compressor. Enfim. Aí eu coloquei um outro equalizador. Aqui eu cortei de 64 Hz pra baixo. Eu coloquei um filtro aqui. Aí antes do filtro eu dei um boost, né? Aqui no... No Q. Certo? Tá 3.93, né? Tipo isso aqui, ó. Antes de o filtro cortar, ele dá um boost e depois corta, né? Bom, equalizei. Aí usei um pouco da saturação aqui, do finisher. Certo? Aí depois eu coloquei um compressor. Um horizon. Ok. Beleza? Pra dar mais sustento no baixo e tal. Beleza? Depois eu coloquei esse plugin do CLA de baixo, que simula um amplificador de baixo. Tem uma leve distorção aqui pra dar uma textura, um timbre a mais no baixo. Ok. Aí por último eu coloquei outro compressor. Um 1176. Só pra segurar um pouco o pico final, né? Tal, e adiciona mais textura no som do baixo também. Então o baixo processado fica assim. Certo? Vamos pôr aqui. SLA. E o 1176. O baixo sem processar. Processado. Ok. Certo? Um baixo processado, digamos que seria esse som final no meio da mix. Ok. Aí, o que que acontece? Quando eu dou o play, com o bumbo processado e o baixo processado. De novo. Ok. O tempo tá certo, mas a fase ficou estranha. Não tem mais aquele soco que tinha antes. Se eu inverter o canal do baixo, a fase aqui ó, fez. Agora temos o bumbo novamente. Temos o puff do bumbo. Agora voltou a somar. Então, veja só. Eu inverti a fase do baixo. Porém aqui ó, a wave tá certinha. Por que que isso acontece? Porque, voltando a dizer, esse desenho da waveform é o desenho da waveform crua, flat. Quando você, essa waveform aqui, ela entra dentro do canal e aí passa por esses processos. Passa pelos plugins. E conforme, dependendo do que você vai fazer, você muda a fase novamente. E assim, o programa não está te dando a waveform final. Essa waveform é a gravada. Então, se você quiser conferir visualmente, que é a experiência que eu estou fazendo aqui, é o seguinte. Aqui embaixo, eu processei os áudios. Certo? O bumbo com esses três plugins. O baixo com esses quatro plugins. Eu fiz o bounce. Processei. E aí, olha só. Essa aqui, esses dois de baixo, são as waves. Deixa eu diminuir aqui. Esses dois de baixo, são as waves processadas. Então, veja só como muda. Pera aí, deixa eu... Aí. Veja só como muda. O baixo era assim, o bumbo era assim. Agora, processado, a wave ficou assim. Então, ó. Aqui, é nítido. Olha só. Sem processar, a wave está certinha aqui. Ela vem. Aqui muda para o... Aqui está positivo, depois aqui muda para o negativo. Certo? Olha o baixo. Processado. Em vez de descer, igual esse aqui, ele está subindo. Então, aqui, ó. Claramente ficou a fase ao contrário do bumbo. E aqui também. O bumbo subiu, positivo, o baixo desceu, negativo. Aqui também. Piorou. O bumbo desceu, o baixo subiu. Ou seja, inverteu completamente a fase do baixo. O que que inverteu a fase do baixo? Esses processos que nós fizemos na mix. Entendeu, meus jovens? Então, veja só. Essa nota. Beleza. Vamos para a próxima nota. O bumbo era assim, o baixo era assim, o baixo era assim. Agora, o bumbo está assim e o baixo está assim. Invertido de novo. Olha lá. O bumbo desce, o baixo sobe. Bumbo negativo, o baixo positivo. Aí, quando o bumbo passa a ser positivo, o baixo passa a ser negativo. Próxima nota. De novo, o baixo era positivo, o bumbo era positivo. Agora, o baixo, olha lá. O bumbo subiu, desceu, negativo. Aqui, o baixo subiu, virou positivo. Antes, ele era negativo. Olha lá. Olha aqui, olha. O bumbo positivo e o baixo negativo. Então, resumo da ópera. Você fazer essa edição do baixo, perfeitinha, tal, alinhando a fase com o bumbo, top. Legal, funciona. O resultado é legal. É sensacional. Você tem um som, um grave muito mais firme e pulsante, né? Porém, se você não prestar a atenção e começar a usar o seu ouvido, meu amigo, não vai adiantar nada a edição que você fez ou o seu editor fez. Porque, dependendo do que você fizer na hora de mixar com os plugins, né? Certo? No baixo também. Ok? Porque, né? Na mix, a gente provavelmente não vai deixar o som do bumbo flat e nem do som do baixo flat. A gente vai equalizar, vai comprimir e tal. Então, se você não ficar atento a isso, que os plugins vão mudar a fase do som. Conforme você equaliza, conforme você processa eles. Então, você pode perder, simplesmente, a edição toda. Não vai adiantar pra nada. Entendeu? Por exemplo, se eu der o play aqui, no processado, esses são os áudios processados. Olha lá. Tá com a fase invertida. Eu teria que fazer isso aqui. Inverter a fase do áudio do baixo. Agora sim. E ainda teria que mover ele um pouco pra trás. Agora sim. A diferença? O falante faz Por quê? Porque aqui tá somando. Veja só. Certo? Originalmente, ele era assim. Ao contrário. Ok? Então, galera. É isso. Se você quiser ter uma certeza sobre a fase entre boom e baixo, ok. Processe o seu boom, processe o seu baixo. Aí você vai ter a waveform. Você vai conseguir visualizar a waveform. Aí você vai ter certeza se tá ou não em fase. Porque não adianta nada somente essa primeira wave aqui. Que esse desenho é da wave flat. Da wave que foi gravada. Porém, essa wave entra pra dentro do canal e vai sofrer processos de equalização, de compressão, etc. Então, pra você ter certeza, essa é uma dica. É a dica que eu deixo aqui. Processe. Você fez a mix. Você tá com dúvida? Processe o áudio. Ou faz um commit. Certo? E aí você vai ter o desenho da waveform processada. Aí sim, você vai poder conferir se está ou não em fase. No caso aqui, não estava em fase. Né? Esse processo que eu fiz no baixo e no bumbo simplesmente inverteu a fase original do baixo. Então, ó. Ficou ao contrário do bumbo. Certo, meus jovens? Então, é isso, galera. O resumo desse vídeo é assim. Não se viciem em simplesmente ver as coisas. Não equalize vendo. Sabe? Não comprima vendo o plugin ou o hardware. A principal ferramenta, o principal equipamento que você tem dentro do seu estúdio são seus ouvidos. Tá bom? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, compartilhe aí com os amigos. Se inscreva no canal. Que sempre vai ter conteúdo legal aí pra vocês. Beleza? Abraço. Valeu. Abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri